Sobre o acidente que vitimou Orlando Rodrigues de 64 anos na avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho, em frente ao BES do Jardim Paulista, nós estamos na Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana para conversar com o secretário Ireno do Seis Pereira. Na verdade, Ireno, aquela avenida a gente já gravou outras vezes com o senhor, falando do problema do pessoal não respeitar o limite de velocidade. Então, Laudelino e ouvintes, a gente está enxugando o gelo, porque a gente já fez tudo o que podia naquela via, procuramos sinalizar, o prefeitário pediu para dar uma atenção especial nessa via, colocamos lá sinalização horizontal, vertical, mas é aquela coisa que eu digo sempre para você. Todas as vezes que a gente fala a respeito de velocidade nessa cidade, eu sempre digo, se as pessoas não tomarem consciência de que o atraso da viagem não se tira no pedal do acelerador, e mais uma situação agora, e que bebida não combina com velocidade, com veículo, vai morrer muito mais gente, porque as pessoas estão, quando entra num veículo, parece que perde a noção do perigo. E aí acontece, infelizmente, essas mortes, que a gente sente muito, porém, a gente só pede isso, que as pessoas tenham cuidado, a hora que adentrar uma via rápida, como é a Armelina Trombini e a Pedro Viriato, que as pessoas tenham consciência na hora de pisar no acelerador. Segundo a Polícia Militar, foi feito o teste de etilômetro e foi constatado que o motorista estava embriagado, o motorista do carro, e é o que a CIMOB sempre fala, principalmente no mês de maio amarelo, falando que direção e a bebida alcoólica não combinam. É, é lamentável, porque exatamente é isso que acontece, as pessoas, quando vão ingerir uma bebida alcoólica, devem saber que não podem dirigir, logicamente isso é norma de trânsito, é norma de segurança, as pessoas que realmente tiverem essa concepção, essa consciência de que não se pode beber e pegar no volante, logicamente, mortes serão evitadas. Porém, numa situação que não é de ontem, infelizmente, um trabalhador, e a gente não sabe em que situação também que se deu o acidente, porém, as notícias que se tem é que o condutor do veículo está embriagado. Lamentável. Irino, sobre a via, ali é 40 km por hora, respeitar esse limite, né? Até menos que isso, né, Alderino? Quando a autoridade de trânsito coloca uma velocidade numa via, eu acho que o próprio condutor tem que ter a consciência, poxa vida, 40, eu acho que ainda é muito nessa via aqui, vamos reduzir, porque o tráfego é muito grande de pessoas, de ciclista, de motociclista, de veículos, logicamente que a pessoa a mais de 40, ele já perde um pouco a sensibilidade do volante, de tentar parar bruscamente, então assim, quando a autoridade de trânsito coloca uma velocidade máxima, as pessoas que têm consciência, reduzem pela metade. Então, um arma lindo pode ser 40, pode ser 60, mas se as pessoas que entrarem, que pegaram no volante, não têm consciência de que aquilo é uma arma, e o volante é uma arma, eu já falei isso, quantas vezes já falei isso, em uma cidade com mais de 70 mil veículos, onde é quase um veículo por habitante, é quase impossível você controlar isso. Então, a pessoa quando pega no veículo, tem que, assim, eu sempre digo, você tem que fazer a direção defensiva, você tem que cuidar de você, da pessoa que está na sua frente, da pessoa que está atrás, dos lados, para evitar o acidente. Porém, quando a pessoa bebe, perde a consciência e aí acontece o que aconteceu.